Hey gentlemen! Galera, hoje eu trago pra vocês uma tier list completa da linha Homem da Natura. Vocês pediram e ela chegou, tá? E já deixa nos comentários aí a próxima tier list que você quer, né? Aqui no canal que eu faço pra vocês aqui de qualquer linha que vocês quiserem, tá gente? E aproveitando já, peço pra vocês deixarem sua inscrição, ativar o sininho, compartilhar se possível e deixar aquele comentário pra fortalecer o vídeo aqui, tá galera? Ajuda muito e agradeço pela sua inscrição. Então vamos falar da tier list da linha Homem da Natura e tem cupom de desconto pra qualquer perfume da Natura que você tenha interesse, no link da descrição aqui embaixo. Black Friday tá chegando, então vai ter muitas promoções. Dá uma acessada no espaço da Natura que tá aqui na descrição. Então bora pra tier list da linha Homem da Natura. Galera, vim aqui pro cantinho porque a gente vai colocar nosso celular aqui do lado aqui agora, tá? Pra gente mostrar a tier list pra vocês. Então vamos lá, a tier list está aberta aqui, como vocês podem ver, tá? Aqui do lado abertinha, coloquei os seguintes tópicos. Obra prima, muito bom, top, bom, nada demais e tô fora. Vou colocar os perfumes devidamente aqui, como eu achar. Coloquei em forma aleatória aqui embaixo, então o que for aparecendo vai ser bem espontâneo, tá galera? Vamos começar aqui com o Natura Homem Neo. É o Natura um pouco mais recente lançado, né? Cara, esse Natura Homem Neo, eu achei ele bem interessante, muito bom. Só que ele trouxe um cheiro bem genérico que a gente tá cansado já de sentir na Natura, né? Aquelas notas de copaíba, madeiras, de uma forma bem genérica, ele eu considero assim, como se fosse um essencial único, mas fresh, mais fresco, tá? Ele não é ruim, de forma alguma, mas ele também não trouxe nada muito exclusivo. Eu acho ele um perfume muito bom, top, tá galera? Eu indico demais. O Natura Homem Neo é muito gostoso. Vou deixar ele nessa lista aqui, porque eu acho que ele merece, tá? Eu sou muito fã do essencial único, e como ele me lembra um essencial único, só que de uma forma um pouquinho mais fresca, mais pro dia a dia, eu acho ele muito interessante. Agora temos outro aqui, que é o Natura Homem Dom. Natura Homem Dom, eu sou fanzaço, gente, fanzaço. Porque pra mim esse perfume aqui, ele traz algo muito único nele, muito exclusivo. Ele tem uma casca de baunilha negra, uma composição de madeiras aqui muito pesadas, tá? Ele tem uma performance e também cavala. Ele projeta, fixa muito. Ele é uma bomba, só que ele é quente. Ele traz uma sensação meio de chocolate, meio achocolatada, tá? Essa casca de baunilha negra, nesse perfume aqui, ele trouxe essa sensação. É muito interessante esse perfume, galera. Eu vou deixar ele como obra-prima, tá? Eu gosto demais do Homem Dom, cara. Pra mim ele é um dos melhores da linha, sem sombra de dúvidas. E tanto pela sua projeção e fixação, pô, sensacional. Ele só não é versátil. Ele é bem quente, forte pra caramba. Você passa duas boifadas, ele vai grudar, tá? Mas pra encontros românticos, balada, pô, ele é diferenciado. Então pra mim é uma obra-prima. Natura Aumentato. Cara, esse daqui... Natura Aumentato é bem complicado, gente. Porque é um perfume que eu já vi muita gente que diz que não gosta dele, né? Mas não tem como não gostar de Natura Aumentato. Ele é realmente bem parecido com o Bulgari Man Black. Só que ele não tem aquelas notas alcoólicas, né? Ele tem notas, assim, mais amadeiradas, pimentas. Eu acho ele um perfume extremamente bem feito, tá? É um perfume nacional com realmente qualidade de importado. Então eu vou deixar no quesito obra-prima pra ele, tá? Porque ele é uma obra-prima. A Natura Aumentato, pra mim, é um dos melhores também da linha Homem. Não tem como eu deixar de fora. Agora a gente tem aqui Natura Homem Madeiras, tá? Homem Madeiras é um perfume que, infelizmente, foi descontinuado. Tanto Madeiras quanto Próximo aqui. Especiarias, tá? São dois perfumes que você não encontra tão fácil assim. Porque eles estão fora de linha, hein? Infelizmente, porque a Natura não sei por que diabos de motivo descontinuou esses perfumes. Que são muito bons. Homem Madeiras, ele traz uma pegada um pouco cítrica. Tem algumas notas de gengibre, né? Só que ele realmente tem madeiras muito presentes. Você sente aquele toque bem amadeirado, tá, gente? Só que ele acaba sendo um pouco mais fresco. Ele é nível, assim, terridermes, tá? Ele não é tão parecido com terridermes. Eu acho que as madeiras aqui pulam bem mais na frente do que os toques cítricos. Mas ele tem uma qualidade muito boa. Eu vou deixar ele no muito bom top, tá, gente? Ele é um perfume realmente muito bom. Próximo aqui é o Natura Homem Especiarias. Esse daqui já é bem mais próximo de terridermes, tá? Eu considero ele um terridermes da Natura, digamos assim. Ele tem os toques cítricos amadeirados. Só que o cítrico aqui já sai na frente dos toques de madeiras, tá? Diferente do Homem Madeiras. Esse daqui ele tem um lado cítrico bem mais elegante. Tem uma projeção até um pouco melhor do Homem Madeiras, pelo menos em mim, tá? Eu considero esse perfume aqui uma obra-prima nacional, tá? Então, pra mim, com certeza, é uma obra-prima da Natura, tá, galera? Próximo aqui, galera, é o Natura Homem Tradicional, tá? Homem Tradicional é um perfume bem fresco, cheiro de banho tomado. Tem uma projeção e fixação mediana. Eu não acho ele uma água de chuchu completamente. Ele tem uma performance até legal, mas ele não é tão bombástico. É um perfume bem datado até. Só que quem ama, ama, galera. Não consegue largar ele, não. Eu vou colocar no bom nada demais, mas não desmerecendo ele, não. Eu gosto muito, achei ele um ótimo perfume, mas eu meio que enjoei, sabe? Então, como é uma opinião pessoal, eu vou deixar ele no bom nada demais. Só que, pra mim, já tá muito genérico. Próximo aqui é o Natura Homem Elo. Galera, como eu gostei desse perfume. Porque esse perfume aqui é bem diferente. Muita gente não gostou tanto, achou a mesma coisa, né? Achou o DNA da Natura sempre presente. Só que eu achei uma coisa interessante nele. Porque ele tem, acho que é três notas só. Lavanda, vetiver. E eu sinto muito mais coisas aqui. Ele até abre um pouquinho mais cítrico. Só que ele tem uma abertura bem revigorante, bem aberta, bem fresca. Só que na secagem ele muda completamente, galera. Ele realmente vai de outro caminho. Ele começa a ficar algo mais terroso, mais dark. Ele abre bem fresco, alegre, sabe? Só que na secagem ele fica muito terroso, dark, misterioso, fechado. E essa mudança brusca, sim, cara, me pegou. Falei, pô, isso aqui é interessante. Aquela saída lavandada com aquele final de vetiver extremamente sério, obscuro. Pô, isso ficou top. Pra mim ele com certeza é muito bom top. Não chega a ser uma boa prima, mas é muito bom top. Próximo aqui, Natura Homem Sagaz, tá? Homem Sagaz, nossa gente do céu. Homem Sagaz é muito bom. Ele é bem parecido. Com perfume importado, né? O Versatieros. Ele é muito parecido com o Versatieros, galera. E ele tem uma performance até legalzinha. Não projeta e fixa muito, não. Mas tem uma performance que agrada muito bem. Baladeiro, sensual demais. Super, super sensual, tá? Ele é indicado justamente pra balada, pegação. Ele é muito elogiado. Gente, ele é muito elogiado. Eu não acho que ele possa ser caracterizado como uma obra-prima, tá? Não vou pôr ele nessa categoria. Mas ele é muito bom top. Se ele tivesse um pouquinho mais de projeção, galera, ele seria melhor, tá? Mas é um baita de um perfume. Homem Sagaz é o rei da sedução da linha Homem, tá? Temos os dois finalistas aqui, ó. Eu acho que essa lista aqui não vai ter nenhum. Tô fora. Essa lista é muito boa, gente. Linha Homem é muito boa. Não consigo falar que um é ruim aqui. É tudo muito bem feito. Eu amo essa linha, cara. E o próximo é o Natura Homem Essence. Homem Essence, galera, é muito top. Ele tem um cheiro amadeirado. Ele tem uma notinha de easy super também, tá? Essa notinha, eu gosto dessa nota, cara. Ela traz um refinamento, uma madeira muito elegante, cara. E ele traz uma qualidade realmente de importado, tá? Eu gosto demais desse perfume. Tem gente que fala que ele não tem tanta performance. Não projeta muito, não fixa muito. Eu considero assim mediano. Em mim, ele tem uma performance até média pra baixo. Só que tem gente que fala que é uma bomba. Então é algo muito pessoal mesmo, tá? Eu não acho ele uma bomba. Pra mim, ele é um pouquinho apagado, mas ele não é uma água de chuchu também. Ele some rápido, assim, no quesito projeção. Mas fixação dele é bem extensa. Extremamente elegante, cara. Vou deixar ele no muito bom top. Não chega a ser uma obra-prima, não. Muito bom top, tá, galera? Ele é muito top, mas obra-prima eu acho que... Se ele tivesse um pouquinho mais de projeção, eu colocaria ele, sem dúvida, no obra-prima, tá? Agora o último da lista. O que falar do Homem-Vero, né, gente? O que falar do Homem-Vero? Homem-Vero foi um dos maiores acertos da Natura, gente. Homem-Vero é um espetáculo, tá? Bem parecido com o Seatman, de Carolina Herrera, tá? Traz aquele toque esfumaçado, sálvia, né? Uma sálvia bem verde. Ele realmente é como se fosse uma fumaça bem verde e elegante, de madeiras. Tem alguns toques de madeiras da Natura, né? Acho que é Copaíba que contém na composição também. Então ele tem um DNAzinho da Natura e tem um lance bem elegante, tá? É como se fosse o Seatman versão Natura, com aquele toque da Natura, sabe? Mas ficou bom, gente. Ficou um espetáculo. Tem uma projeção e fixação cavala, tá? Tem uma versatilidade muito boa. Ele projeta bem, tem versatilidade, tem madeiras muito bem trabalhadas, notas muito bem equilibradas. Homem-Vero é um espetáculo. O que mais dizer, galera? É obra-prima isso daqui. É obra-prima, tá? Achou um Homem-Vero, cara? Pode pegar sem medo, que é um dos melhores Natura Homem que eu já tive, tá? E a lista ficou assim, galera. Vamos lá. A obra-prima ficou esses perfumes aí, como vocês estão vendo, que pra mim são os top, os elite, tá? Muito bom top ficou esses daqui, né? Que vocês estão vendo aí. Homem-Elo, Sagaz. É realmente os top aí. Não chega a ser uma obra-prima, mas são tiros certo também. E o bom nada demais ficou pro Natura Homem por questão genérica mesmo, né? Porque eu me acostumei demais com ele, já enjoei dele. Eu acho que ele tá muito datado. Mas quem gosta, gosta. Como eu falei, não lá abre a mão dele não, tá, gente? Ele realmente é muito comprado ainda. E tô fora ficou sem nada, gente. Porque realmente essa linha Homem da Natura não tem como tirar algum perfume. Dizer que algum perfume da linha Homem é ruim. Pelo menos no meu quesito, tá? A linha Homem é espetacular. E nenhum aqui eu posso falar que eu não gostei, tá, galera? Bom, essa foi a lista de hoje. Eu espero que vocês... Eu espero que vocês tenham curtido aí, tá? A lista aí. Deixa aí no comentário se você discorda, concorda. Se tem algum aí pra você que é obra-prima, que não tá nessa lista aqui, comenta aí embaixo pra gente saber também a sua opinião. Beleza, galera? Valeu, pessoal. Tamo junto sempre. Falou. Tchau, tchau.